Apenas o zoom corrento, o zoom corrento é o português, eu acho. Onde é que tu vai ser? A ver o corrento. O que é que tu vai ser? Acho que tôi vai ser só. O que é que tu vai ser? Vou ser só. Aparece. Me ser. Vamos lá.